Vamos começar, então, gente. Então, hoje nós entramos aí no nosso último capítulo do livro, Mudanças Organizacionais. Eu não sei se vocês exatamente repetiram ao ler esse capítulo de Mudanças Organizacionais, mas o que eu sinto dele, dentro de hoje, 23 anos depois de ser escrito, é que ele foi escrito naquele momento pensando no tipo de organização, no tipo de empresa, que eu espero que seja aquele tipo de empresa que a gente está vendo dele para um outro modelo mais atual. Então, fizemos, 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 em relação aos fundamentos, e os fundamentos tendem a demorar muito tempo para mudar, mas eu espero que esses fundamentos, esse capítulo, da forma como a gente está discutindo aqui, estejam mudando. E por que eu digo isso? Porque esse capítulo inteiro, ele trata de uma visão organizacional de um diferente, está pensando em fazer uma mudança acontecer, dando organização, mas ele está compensando sozinho. Não é isso? Se ele fosse um jogador de xadrez, que olha para a organização e entende todas as outras pessoas, organizações, todos os outros recursos físicos, físicos e humanos ali, possam recursos que ele pode usar, e ele até, nós vamos discutir quando a gente chegar naquela tabela, que a gente já é aquela tabela, take over, para fazer o capítulo, como é que a gente, como que nós, como o agente da mudança, como nós imaginamos que cada uma daquelas outras pessoas que fazem parte da mudança, que elas vão reagir à mudança que está sendo proposta, mas não é que ainda assim, é a nossa mudança, pensada do jeito que nós pensamos, e que simplesmente vai ser imposta, a organização, de uma maneira que o que nós queremos ver é avaliar nível de resistência, tentar diminuir o nível de resistência, em outras palavras, é um tipo de decisão que é muito baseado em uma hierarquia piramidal, quem está lá no topo da pirâmide manda, e os outros sofrem as consequências. Isso continua sendo importante para nós aqui como fundamento, porque eu diria, muitas organizações têm uma tendência a ser piramidais mesmo, aliás, quando a nossa sociedade ocidental começou a se organizar economicamente em torno das empresas do modelo da revolução social, o primeiro problema que surgiu naquele momento é que indústrias precisariam de muita gente, cada um fazendo uma etapa muito pequena. a forma como, ao se estabelecer a revolução industrial, o artesão foi substituído como agente de produção pelo operário de uma fábrica. só que o artesão era alguém que conhecia, dominava completamente o processo do produto próprio. O artesão fazia o produto inteiro, pegava matéria-prima e convertia aquelas matérias-primas, por meio do seu, do seu trabalho, em um produto acabado. Era assim que funcionava o artesão. A revolução industrial, quando ela transformou em uma possibilidade produtiva o uso da energia, da energia a vapor, por exemplo, da máquina a vapor, e depois a segunda revolução industrial, depois a condução, e também a energia elétrica, como se desenvolveu ao longo da revolução industrial, isso aí permitiu que a gente não precisasse mais usar só os músculos do artesão, os músculos e cérebro do artesão, que a gente pudesse compartilhar as tarefas que precisariam ser feitas para criar um determinado produto entre muitas pessoas, nenhuma delas tão especializada quanto o artesão. Aliás, tem a necessidade de que elas fossem especializadas. Hoje é uma crítica do ponto de vista social ou humano, o fato de que a revolução industrial fragmentou o trabalho a um ponto em que as pessoas fazem algo que elas nem sabem exatamente quanto a fila contribui ao resultado final. Então, de certa forma, a revolução industrial tirou um pouco dos significados do trabalho. O artesão sabia exatamente o que ele fazia, sabia o valor daquilo. Uma fábrica, cada um faz um pedacinho, você chega lá no fim, e pergunta, pai, o que você faz na fábrica? Eu aperto o parafuso A, o parafuso dele, a próxima parafuso A e a próxima parafuso A e A, parafuso A e A, para que você faz isso? Eu já não sei. Esse problema, é um problema para o ser humano porque a gente, é sintismo das coisas que a gente faz. Por que isso aí foi feito dessa forma? Porque a remoção oficial trouxe técnicas que permitiam produzir em grandes volumes, mas eram assim, técnicas que precisavam de alguma forma ser, em algum grau, ou monitoradas por humanos, para garantir que o processo estivesse acontecendo corretamente, com seus detalhes, ou que precisavam ainda do músculo humano, mas já não precisavam mais do cérebro humano. A linha de produção deixa muito pouco espaço para a criatividade. Porque o único que teve que pensar alguma coisa ali, que era um processo, foi o engenheiro que projetou ali. Depois que ela está projetada, as pessoas que estão trabalhando naquela linha, acabam... Tudo que as pessoas vão fazer é executar o trabalho. Fazer aquela matéria-prima, aquelas peças que chegam para o seu posto de trabalho, sejam transformadas em algo que alguém possa usar no posto de trabalho exatamente o anterior. Parece desumanizante, é desumanizante, talvez de algum grau seja. Mas, foi isso aí, foi feito com uma relação de compromisso que torna o trabalho mais monóquilo, porque, eu diria, a intenção não... Se alguém teve uma intenção do catarista de cartola, ele falou que quer transformar o trabalho em uma coisa tediosa... Não, ele queria transformar o trabalho em algo mais diferente, mais rápido e mais pretismo. Mas, não, era só o engenheiro projetista, só o dono da empresa, que decidia. Todos os outros eram, de certa forma, impactados em decisões que já se tomaram. Então, a partir de agora, a linha de produção funciona desse jeito. Se no fim de semana, lá, se toda empresa tivesse negociado, o engenheiro-chefe dizia, olha, produzir um item um pouquinho diferente, não sei o quê, vão repensar que a linha de produção, ele repensava no fim de semana, não, porque se demorava até 10 anos para projetar o projeto, um processo complexo, era muito demandante também. E é por isso que, muitas vezes, o que hoje a gente acha até engraçado, não deixa de ser meio... Acho mais engraçado, é quase triste, a gente saber que, em algum momento e do ano, a revolução inicial, quando alguém estava parecendo muito filosófico, pensando na linha de produção e reflexão, o chefe chegava lá e estava falando, e dizia, meu amigo, você não foi pergunto, isso não é paro para pensar, isso é paro para fazer. Por que a gente ainda tem que entender como funciona isso, ou como funciona isso na revolução inicial? Porque nós todos, os nossos bisavós, trabalharam em unidades produtivas, não sei o que quer que seja, empresas, que funcionaram dentro do modelo da revolução inicial. Os nossos avós, os nossos pais, que morrem, de alguma forma, e possivelmente os nossos filhos, os nossos netos, as coisas estão mudando, mas não mudam, no salário de dedos. Talvez você até gostasse de fazer um salário de dedos, mas nós, humanos, não conseguimos mudar no salário de dedos. Se tem uma operacional para a maca dessa aqui, pode ser trocado no salário de dedos. Nós estamos com menos aqui, nem se tem um menos ou outro, acho que é menos, tanto falar. Mas temos menos aqui, e o chefe de laboratórios decidir que a partir da semana que vem, isso aqui vai ser tudo no Windows, ele faz um mutirão no fim de semana, troca todo o software aí, e quando ele chegar na segunda-feira, as máquinas estão comportadinhas ali, usando um salário diferente. Mas nós, seres humanos, não funcionamos no salário de dedos, porque a gente demora um tempo considerável para aprender a fazer aquilo que a gente faz. a gente demora o tempo considerável para ter as ideias que a gente tem. E elas não mudam, a partir da manhã é diferente. Então, dentro de um ambiente mais revolução industrial, a lógica do que é apresentado nesse capítulo 2 do livro, que é muito inspirado em dois autores norte-americanos, um artigo que foi escrito lá no começo da década de 90 ainda, portanto, há 30 anos, eu falo o nome dele para falar aqui na cabeça sobre Benjamin e Levinson, um dos autores que vão notar muitos dos exemplos que aparecem nesse capítulo, foram tirados desse artigo lá de 1993 de Benjamin e Levinson, em que eles falam sobre como silenciar a mudança, a mudança causada pela tecnologia da informação que foi introduzida na empresa. Naquela época, a maior parte das empresas estavam fazendo a sua primeira informatização. Muitas empresas tinham processos que eram absolutamente manuais e estavam trazendo computação para dentro do ambiente organizacional e isso fazia com que o que precisasse de uma gestão dessa mudança para garantir que a mudança acontecesse do jeito que tinha sido planejada pelos decisores lá, pelos agentes de mudança. Então, o último que nós vamos fazer na aula de hoje vai ser considerando que nós somos os agentes da mudança, os agentes da mudança que já foi definida, ou por nós mesmos, ou por alguém, pelo nosso chefe, por alguém que, né, e que agora tem, e nós estamos querendo avaliar a melhor forma de implantar essa mudança. A única coisa que nós vamos ter que começar a repensar esses fundamentos é que hoje existe muito espaço também para mudanças que possam ocorrer de forma emergente dentro do ambiente organizacional. Ou seja, ao invés do chefe pensar, pensar tudo, ele simplesmente encontrar a forma de saber que se inventar da hierarquia, execute aquilo que ele pensou sozinho, nós agora temos muitas organizações que procuram criar espaços em que os próprios funcionários pensem as mudanças que são necessárias e aí a gente passa o termo de estratégias que são estratégias emergentes, estratégias bottom-up ao invés de up-down, ao invés de top-down, numa estrutura inspirante. Isso vai ser cada vez mais comum e pode parecer até revolucionário, não. Em geral, os próprios donos dos empregos, a alta gerência, percebe que já não tem mais condições do mundo que estão mudando tão rápido, e não há mais a possibilidade de uma ou duas pessoas ou de um grupo pequeno de pessoas perguntar em tudo o que você fez, planejar tudo e simplesmente depois impor isso ao restante da organização. Faz muito mais sentido agora você usar todos os recursos humanos, cerebrais que você tiver para pensar as mudanças que estão sendo executadas. Isso vai acontecer de uma forma diferente. nós vamos tratar mais lá no final do nosso curso, dessa outra perspectiva de mudança. Eu só não quero que vocês fiquem muito fixados nessa possibilidade aqui, dessa aula de hoje, porque essa é a possibilidade de fazer gestão de mudança a moda que eu chamaria de moda antiga. Eu mando os meus funcionários obedecem. E é uma moda antiga sabendo que eu mando os meus funcionários obedecem, mas eu tenho que avaliar. Inclusive, quem manda sabe até onde consegue mandar. Então, um dos aspectos que nós vamos analisar na aula de hoje é dentro dessa lógica de eu mando os meus funcionários obedecem, eu avalio, eu não quero esticar a corda ou aquela remete. Eu quero propor uma mudança, eu quero realizar uma mudança, mas eu quero que a mudança aconteça. E é por isso que eu faço um planejamento forte desde o início para garantir essa estrutura, essas pessoas vão ser aliados ou opositores dessa mudança. Vai ter caso impossível se você avaliar uma mudança que você quer fazer e você percebe que o esforço de realizar essa mudança de convencimento das pessoas ou de qualquer outra ordem é maior do que o benefício que você vai ter? Eu não vou nem dizer que algum dia eu quero ter isso. Certo? Bom, dito isso como introdução, eu queria saber de vocês agora o que chamou mais atenção de vocês desse capítulo. Eu já vou pegar o meu caderninho. Hoje eu começo dentro daquela nossa lógica de avaliação continuada o semestre inteiro uma das pessoas que eu faço sempre aqui e eu vou anotando quem consegue me falar alguma coisa que esteja mais ligada a vocês lerem. Faça sentido sobre o que você quer fazer. Eu sei que tem gente que não gosta de se expor, que é mais tímido, tem gente que é mais expansivo. Para aqueles pessoas que são mais expansivos, eu vou até dizer que ao longo do semestre a valícia você não está tomando um espaço ali que a gente quer dar a chance de como não falar. Para aqueles que estão mais tímidos eu vou dizer o seguinte, o mundo empresarial, o mundo do trabalho é daqueles que conseguem fazer, mas também daqueles que conseguem ter ouvido, que conseguem dialogar, que conseguem expor suas ideias. A universidade é um espaço ainda de treinamento para isso. Nós estamos aqui todos, isso aqui é um ambiente absolutamente amigo, uma sala de aula, que não tem nada que aconteça que deu a sair daqui. Aliás, eu até digo isso, você não deve ter medo de errar aqui dentro. Mas, de novo, o critério, eu não quero um gerador de levo-levo, aquele cara que não leu nada que veio lá, que eu ganho um pontinho na avaliação profissional. Isso não, aí eu vou para um pontinho negativo até. Brincadeira, eu não faço as coisas ao contrário, mas eu queria que todo mundo se, mesmo aqueles que estão mais tímidos, se esforçem para expor suas ideias. Porque vocês vão acusar a universidade como um momento, um espaço de treinamento para isso. Isso vai ser muito importante depois na vida profissional de vocês. Bom, dito isso, primeiro, e o pessoal tiver a distância, basta abrir o microfone aí, pode levantar a mãozinha eletrônica ali, pode, mas nem sempre eu estou vendo, olhando para vocês, e até hoje ainda não estou com um canhão lá no fundo da sala montada. Eu comprei um adaptador novo lá que deve chegar no começo de semana. Espero que a gente consiga denunciar os meus canhões. Então, nem sempre eu estou vendo como está acontecendo com vocês aqui. Então, abram o microfone e falem que está na sala aqui também e que tem a vontade. O que chamou a atenção de vocês? Qualquer coisa aí do texto? Vira lá, Adé. Eu lanço a produção, a revolução inicial, porque a gente não tem nenhum jeito de alterar uma coisa específica só que a gente não sabe como está funcionando da cooperação. E para quem é a pessoa que tem que projetar tudo isso. Então, querendo ou não, tem uma valorização da inteligência, porque quem se destaca na inteligência não tem que ser as pessoas que vão fazer as pessoas que estão pequenas. Eu vou dizer uma coisa, sabe, que eu acho que essa hipervalorização da inteligência vai acontecer só sempre. A meritocracia é algo importante. Até porque quem consegue fazer dá chance para que tenha uma família. abre espaço para que a gente não consegue. Eu não sei se foi exatamente a meritocracia que aconteceu na revolução inicial. Seguramente, havia um problema sério. Isso nem está dentro do nosso texto lá. Vamos nos concentrar mais no nosso capítulo. Mas havia um problema sério na revolução inicial que era o seguinte. existia tecnologia que permitiria produzir em mais larga escala, só que as pessoas que estariam disponíveis para participar desse processo não eram qualificadas. Aliás, tinha lá meia dúzia de artesãos que já existiam desde antes, faziam produtos, mas a maior parte das pessoas vinha da agricultura, da pecuária, vinha de outro tipo de atividade que não tinha nada a ver com produzir produtos manufaturados. Aliás, é curioso, se o termo manufaturado manufaturado tinha que trazer muita gente para o campo. Isso aqui não. O Ministério Norte. Tiveram que atrair gente do campo para a cidade. Aliás, as cidades passaram a atrair gente justamente porque precisavam ter gente para trabalhar nas fases. Só que era gente que era des... quanto eu diria assim, descapacitada. Descapacitada parece desabilitada. Enfim, não tinha as competências... É um caso despreparado, né, professor? Não... Despreparado. Não interpasse. Obrigado. É o que eu... Temos despreparado. Elas eram pessoas que eram despreparadas para aquilo. Tinha um conhecimento de como funcionava uma atividade agrícola ou pecuária. Não, mas quando chegou na cidade, fechado dentro de uma fábrica, não sabia fazer. E esse foi também um dos motivos pelos quais se fragmentou tanto trabalho. Para tornar mais fácil de treinar, mais rápido de treinar. Mas eu nem quero entrar tanto nesse aspecto. Tem pulas aí das áreas institucionais que vão fazer inclusive aqui dentro do Instituto Família. E vão tratar muito dessas questões, mais até dos impactos que essa tecnologia da reprodução industrial acabou trazendo para as pessoas. O que eu queria, para mim, aquilo importante nessa aula aqui, é dizer que a reprodução industrial gerou uma empresa de empreendimentos em que poucos tentavam e muitos agiam de uma forma muito pouco técnica. Necessitando muito pouco conhecimento técnico. O que cada um fazia realmente era relativamente simples. E é por isso que aqui funciona muito da lógica do que apresentava esse artigo, que é um artigo. O que, de novo, poucos funcionam pensando a mudança e ela vai acabar interferindo na vida de muita gente. eu quero agora Bianca e colegas já só que os ligados vocês leram no capítulo do capítulo do que atrás. O que é teu nome? Gustavo? Então, eu achei interessante que aquela parte de falar sobre minimização do que esse desconfianamento vai sair do movimento e continuar. Então, primeiro, eu achei um narramento para a pessoa porque ela realmente vai impactar os trabalhos e ela vai melhorar o processo para que ela consiga respirar de uma melhor forma também. Perfeito. O pessoal que está distante, você consegue ouvir o sábio direito aí? Sim. Ótimo. Esse microponinho aqui é poderoso. Estão vendo? Está funcionando direitinho. Você é outro? Guilherme. Guilherme, diga lá. Há vários exemplos da gente que a gente está no português e nós vamos falar sobre isso que você tem que estar preparado para ter uma ideia de como manter quando chegar a uma coisa. Você deve combinar esse um mais aí para todos entenderem o que está acontecendo. Pode poder estar dando certo e a positividade e aumentando a positividade e nós não digamos que para ele também buscar uma propriedade de graça. fazer fazer uma propriedade e não é interessante isso. De novo, não é um só decidindo e todo mundo tocando a sua sequência. Até o presente da empresa os carros pretos pretos. E o cliente não queria um carro azul não, preto. Eu decidi. Eu decidi que o que é preto pode comprar. Se não quiser usar o professor meu ensino médio, vamos ver isso. É o que temos para hoje. Por que isso funcionava no primeiro momento? Por que ele pensou no carro preto? É mais fácil fazer todos os carros pretos do que fazer um carro de cada cor para atender os caprichos de cada menor se gosta de uma cor assim notada. O carro é o meio de transporte. É para sair daqui do ponto A e até o ponto B. Se ele é preto ou é verde ou vermelho tanto faz. Chega do mesmo jeito. É essa a cabeça do Ford que foi isso que ele impôs no produto dele. Por que? Olha que curioso. O Ford acho que o presidente Lula era cordista. O Ford foi eu quero ter um carro tão barato que todos funcionários da minha fábrica possam comprar. Nesse ponto eu tenho que concordar com o presidente Lula. O Ford embora seja algo absolutamente dentro da lógica capitalista ele tinha uma ideia de eu quero fazer esse produto tão barato que qualquer um dos meus funcionários possa comprar. Aliás nesse aspecto inclusive a gente ficou tentar na capacidade do capitalismo tentou fazer gerando todos os seus efeitos colaterais também foi justamente nos transformar todos em consumidores. Porque antes da Revolução Industrial era os consumidores do mundo? Tinha consumidor algum? Tinha eram as classes mais poderosas as pessoas que tinham mais dinheiro. Quem tinha dinheiro antes da Revolução Industrial? A burguesia veio com a Revolução Industrial. Os senhores saudais, os reis, os reis e os novos. A aristocracia te diram, era muito pouca gente. O problema é isso, em outras disciplinas não, é até que, vamos dizer, capitalismo e outras opções que nós nos colocamos depois, o quanto elas de parte estão interessadas no ser humano. Porque me parece que todas elas estão interessadas só no consumidor, nunca no cidadão. Todas delas. Só para jogar um pouquinho de mas não quero fazer esse debate aqui porque isso aqui não é assunto da nossa matéria. Mas vejam que o Ford, talvez, um dos ímpolos do capitalismo também deveria ser um dos ímpolos do socialismo se pensar assim, eu quero que esteja disponível para todos. As leituras que eles fazem no mundo de poesia se transformam um em capitalista de cartola e o outro em... Mas vamos lá, você estava ainda falando da coisa? Eu acho que ele falou de um planejamento que o Ford chegou no ponto que ele podia dar isso. Mas, de novo, a questão do planejamento, o planejamento vai parte da nossa discussão, mas, no momento em que o Ford, o Ford foi de um ícone comparado a ele, mas, por exemplo, dos nossos tempos, o Bill Gates, o Zuckerberg, o Elon Musk, o Google, o Larry Page, ele foi um visionário que eu fiz. Todos esses visionários, eles estão... Aliás, diferente de visionário e porra louca, é só que a história depois deu certo ou deu errado. Deu certo e não é o funcionário. Lá, quando ele estava fazendo, ninguém sabia o que que ia dar com a gente. Muita gente, do mesmo jeito que eu diria que o Elon Musk, provavelmente vai falar qual é a categoria do potencial porra louca. que é visionário ou porra louca. Isso aqui é a tendência que a gente fala. O Ford, temos que entender cada um desse cara com o seu contexto. Naquele momento, fazia todo sentido que o carro não fosse preso, que ele fizesse os seus iguais. Por quê? Porque ele queria atender uma grande massa de consultores. O que aconteceu 30 anos depois, foi que já existia... E quando o Ford fez isso, quando existe que o meu carro vai ser preso e não discutam, ele foi fazer isso. Por quê? Porque ele era ele que fazia os carros. Você tem que ir um carro e ele tem que ter preso. Agora, quando que as pessoas começaram a questionar a respeito disso, quando a GM, 30, 40 anos depois, então, uma das precursoras do que hoje nós entendemos como a disciplina de marketing, começou a tentar dizer que não adianta só a gente produzir, produzir, produzir. Nós estamos começando a ter um problema agora. 30, 40 anos depois. Às vezes, ele produzir e fica parado no bato. O Ford não teve esse problema. Tudo que ele conseguia botar para fora da empresa, vendia. Mas, o Ford não tem esse problema hoje, o Henry Ford primeiro lá, não teve esse problema. Tudo que ele produzia, ele vendia. Então, ele tinha que pensar realmente em cobrar e tornar o produto mais simples, mais fácil de se produzir, para produzir em grande quantidade, porque tudo que ele produzia, vendia. Ele conseguia no mercado. Foi só uns anos depois que as coisas começaram a ficar um pouco consciente, até porque começou a existir mais competição. Quando começa a existir competição entre aqueles que, entre os fornecedores, o que acontece com o cliente? Começa a forneificar, mais exigente também. A hora que eu tenho duas, três, quatro, cinco possibilidades de fornecedor, eu vou fazer outro. Agora, agora eu não vou sair comprando só com o teu carro preto só porque você ou eu compro ele ou não compro nada. Olha, tem alternativa. É um outro momento. E a gente tem que tomar muito cuidado com todas as nossas personalidades para tentar analisá-las. É um momento histórico. E é quase que impossível a gente fazer isso, porque o momento histórico de viveram essas personalidades não é o nosso. Então, a gente não consegue pensar com a cabeça que eles pensavam lá. Eu falo aqui com os meus colegas marxistas, por exemplo, meu amigo, se Marx vivesse hoje, ele ia ser o primeiro a reescrever tudo o que ele escreveu lá atrás. A visão dele ia ser outra do mundo. Então, não fique preso a uma visão do século XIX se nós estamos vivendo o século XXI. Pelo menos, dareja um pouco esse negócio aí. Vamos melhorar, melhorar sim no sentido. Vamos ajustar aos nossos tempos, à realidade que nós temos hoje e assim por diante. Mas, enfim, essa também não é uma discussão dessa... Essa aula provoca um pouco isso porque nós estamos falando aqui de uma forma de tomar decisão que ainda é uma decisão muito impositiva de quem pode... Como é? Quem pode fala, quem tem juízo obedece. Tem uma frase assim? É meio assim, tá? Quem está pensando esse processo de decisão aqui é alguém que tem todas as cartas na mão. Aliás, ninguém tem todas as cartas na mão. Que tem muitas cartas na mão e que por ter muitas cartas na mão consegue fazer uma avaliação de qual é a melhor forma de implantar aquilo que ele quer implantar. Ele não está interessado em discutir o que ele vai implantar. Ele só quer ver qual é a melhor forma de implantar para garantir que a implantação seja um sucesso. diga. Você ou? Rafael. Diga lá. Rafael Cruz. Rafael Cruz. Isso. Eu queria colocar que eu cheguei a ser decente foi a parte que o texto fala de organização ela tem que estar sempre ligada e sempre analisando o que está acontecendo lá fora. Agora tem preso para a organização então as mudanças o professor inclusive falou no vídeo lá se muda uma legislação de uma hora para a outra e o produto é proibido a empresa tem que se adaptar de forma mais sendo possível. Eu acho que isso que é o mais recente. E note essas coisas nós já estamos pensando aqui isso aí já quando está olhando o que está acontecendo fora nós já estamos identificando o seguinte nós vivemos num mundo que está mudando rapidamente as coisas mudam e quando as coisas mudam tem que mudar as nossas decisões também o que a gente faz. Deixa eu colocar aqui um pouquinho só que nós já falamos lá no modelo de descongelar mover e congelar o modelo leve and shine deixa eu só mostrar ele para vocês aqui só para todo mundo saber do que nós estávamos falando é esse modelinho aqui é um modelinho bastante simples mas que está tentando levar em conta aquela característica humana que eu já comentei com vocês hoje nós não mudamos instantaneamente nós humanos não mudamos instantaneamente mudar se uma organização fosse feita puramente de tecnologias a gente podia desconecta aqui conecta ali desinstala esse software instala aquele a gente consegue mudar muito rápido mas organizações e a maior parte delas hoje ainda é muito intensiva em seres humanos nós precisamos desse tempo que é o que eles demonstram descongelar mover e congelar descongelar e de certa forma mostrar você já pensou na mudança que você quer fazer só que agora você vai chegar para a tua equipe para os teus liderados para as pessoas que trabalham com você que vão ser impactados por aquela tua mudança e você vai fazer algum tipo de sensibilização para mostrar olha gente até ontem a gente fazia as coisas desse jeito mas nós estamos percebendo fizemos uma análise fomos para uma feira vimos uma tecnologia diferente ou andamos fazendo uma análise econômica ou análise de mercado percebemos que os clientes estão mudando um pouco de opinião sobre o que eles querem no produto isso aí faz parte do descongelar o ambiente está mudando nós vamos ter que mexer também no nosso produto no nosso processo e isso vai envolver vai impactar a vida de vocês mas notem fazer essa sensibilização porque as pessoas muitas vezes se diz que as pessoas não gostam de mudanças não sei se isso é verdade sem dúvida nenhuma nós nos sentimos confortáveis em algum grau com a situação atual a nossa situação atual é uma situação que a gente está vivendo que a gente em algum grau pelo menos sabe olha isso aqui essa situação com ela eu consigo viver eu consigo suportar a mudança sempre traz um nível de desconhecimento de insegurança porque você nunca sabe será que eu vou conseguir me ajustar a nova situação futura então é muito legítima essa preocupação do ser humano com uma mudança no sentido de será que vai ser melhor todo mundo já teve um sapato velho e gostoso né e aí você mas ele está furado você sabe que tem que comprar um sapato novo mas você estica o uso daquele sapato velho simplesmente que ele é confortável tá então você você conhece os problemas que estão ligados àquela situação atual e você sabe lidar com ela com a situação e com ela e com eles com ela com a situação e com eles com os problemas né associados a ela o sapato novo você não sabe você não sabe se vai dar o calo se vai enfim né então essa ideia do descongelar mover e recongelar é assim é proporcionar às pessoas essa possibilidade de compreender que a situação atual não é tão confortável quanto parece de que mudanças precisam ser feitas e aí realizar a mudança mas depois o recongelar lá significa depois que você fizer a mudança dê tempo de novo para que as pessoas se ajustem ao novo a nova situação nós gostamos o ser humano gosta de algum nível de rotina porque essa rotina essa previsibilidade traz uma sensação de segurança diga está nós usamos muito esse termo você deve ter ouvido ah fulano e tal está na zona de conforto dele eu diria eu sempre digo assim nós todos a única coisa que ele quer nesse mundo é ficar na zona de conforto da gente se é para a gente sair da zona de conforto tem que ter um motivo para isso na verdade por que você está lá quieto se alguém não tem que educar você não vai sair da sua zona de conforto e não tem não existe nenhum demérito em você querer estar na sua zona de conforto nota que a zona de conforto não é querer estar lá preguiçosamente sem fazer nada mas é você estar em um ambiente que você considera não hostil então toda vez que a gente ouve muito em empresa muito gerente de empresa falando assim ah a mudança não deu certo porque os meus funcionários estavam muito presos à sua zona de conforto normalmente eu penso quando alguém fala isso eu já ouvi isso de muito muito gestor tentando implantar mudança dizendo ah não dá certo porque as pessoas estão presas na zona de conforto aí eu digo quem que está preso na zona de conforto se é você que quer a mudança você que pensa que essa mudança é importante e você não consegue sair você da sua zona de conforto para lá e convencer as pessoas de que o que você quer fazer é importante não são eles que estão na na zona de conforto é você você que tem que sair da sua zona de conforto para ir lá e mostrar para as pessoas que aquilo é importante e notem que vai ter momentos em que a gente vai sair da zona de conforto aliás eu diria eu detestaria ser o gerente ou o dono de uma empresa em que as pessoas facilmente largam mão da zona de conforto delas para serem colocadas numa outra num outro espaço de menos conforto tá se alguém está todo feliz de sair da sua zona de conforto para ir para uma uma situação menos confortável eu vou dizer assim cadê o nível de inteligência dessa gente né eu não gosto de falar tanto de inteligência instrução capacidade de perceber o mundo tá não gosto de falar só de inteligência porque inteligência pode ser que seja uma coisa dada e a gente não pode fazer nada se a gente é inteligente ou buga a gente não pode mas a gente pode se instruir todos nós podemos nos instruir e ficar mais pelo menos mais conhecedores do mundo né do que sem instrução com relação a inteligência não sei se podemos fazer alguma coisa aí a gente tem que se talvez tem que se contentar com o nível de inteligência que a gente tem mas instrução todo mundo pode ter né mas a ideia aí então é é a seguinte se eu estou dizendo que o outro está na zona de conforto eu tenho que fazer esse é um dos modelinhos descongelar mover e congelar é gerar essa perspectiva mostrar pra pessoa que olha isso aí não está legal não vai continuar legal e é por isso que a gente tem que sair daqui e se movimentar né vão acontecer situações em que ele vai sair de zona de conforto pra uma área ainda menos confortável e eu acho que até isso é possível tá imagine aí num ambiente altamente competitivo concorrência mesmo entre empresas em que você está acostumado você tem o teu carro preto lá que é muito confortável continuar fazendo carro preto porque você não precisa nem comprar tinta de outra cor você não precisa pensar o que será que o meu cliente quer agora né então você está lá vai lá na sua zona de conforto do carro preto e o teu vizinho lá começou a fazer carro colorido e os clientes parecem que estão gostando daquilo lá aí eu como gerente aqui né deveria dizer pra vocês olha gente por mais que seja confortável pra nós fazermos carros só dessa cor por mais que vai nos dar o dobro de trabalho começar a pintar esses carros de várias cores se a gente não fizer isso nós estamos fora do mercado então vocês topam junto comigo aqui sair dessa dessa região dessa nossa área de conforto pra uma área talvez até de menos conforto mas ainda assim que pelo menos nos permite continuar vivos no mercado né então o que eu quero dizer pra vocês é que nem sempre o planejador da mudança está propondo algo que vai necessariamente tirar todo mundo da sua zona de conforto pra uma área pra uma posição ainda mais agradável vai ter momentos que ele vai ter que tirar você da sua zona de conforto e dizer olha isso aqui está mais ou menos como a Revolução Francesa você aí está como o Luiz XV aí está bom né mas o cara já inventou a guilhotina lá né então o exemplo foi ruim aqui mas estou dizendo sabe tem horas que ele pode dizer talvez valha a pena vamos fazer o seguinte vamos dar um passo atrás porque o que nós estamos fazendo aqui é insustentável no longo prazo tinha mais um outro modelinho que apareceu antes desse aqui que eu acho que está um pouquinho ligado ao que o Rafael falou ali que é esse modelo aqui hoje não está borrado para quem está à distância espero que não depois daquele deixa eu tentar deixar maior esse desenho opa só um segundinho tá esse esse desenho aí que foi uma de novo nada nenhum desses desenhos foi criado por mim isso aqui está lá no artigo do Scott Morton tecnologia da informação e estratégia corporativa esse autor dizia o seguinte um texto de 1988 vocês verem né eu mostro um desenho desse aqui se eu for fazer uma palestra numa empresa hoje mostrar isso aqui os caras vão dizer cara que sacada o cara falou isso aqui em 1988 faz 30 anos que está disponível né então vamos aproveitar o que tem 30 anos que está aí então vamos aprender esse negócio para ele poder usar depois né mas basicamente esse cara dizia o seguinte olha uma empresa é uma organização ela é uma série de caixinhas né e ele salientou ali essas cinco caixinhas que ele considera muito interrelacionadas é por isso que tem setinhas entre elas ali né aliás ele fala essas cinco caixinhas como se elas fossem um mobili sabe aqueles mobili aquele como é que chama que é um um brinquedinho que fica em cima de berço de bebê que tem um monte de bichinho pendurado aí o bebê chega lá e dá um tapa num daqueles aquilo lá fica batendo faz barulho né vibra inteiro reflete não sei o que e daí para em outra posição a criança fica lá né meio que assim meio entretida ali com aquilo até que daqui a pouco ela dá um chute naquilo aí mexe tudo de novo e para e depois um mobili para uma outra posição de equilíbrio ele não para sempre na mesma posição porque é um no fim das contas é uma é um digamos ali um conjunto de vetores de física ali não sei se aqui sobe aqui vai cair lá do outro lado mas daí já desceu lá ele acha um ponto de equilíbrio né e aí o o Scott Morton diz que essas caixinhas aí ó a estratégia a estrutura a tecnologia os papéis individuais os processamentos e os processos de gerenciamento da empresa são caixinhas que funcionam mais ou menos como um mobili se você mexer em alguma dessas caixinhas todas as outras vão se acomodar reacomodar né mas daí a minha pergunta para vocês é isso aqui não é brinquedo de bebezinho lá que ele vai ficando dando chute ou batida com a mão no mobili lá aqui a mudança começa sempre por um determinado ponto por onde que começa a mudança nessas caixinhas aqui dentro de uma organização estratégia quem acha que é estratégia levanta a mão estratégia tem bastante jeito da estratégia tem alguém que acha que é uma outra caixinha aquele azul ali não me pergunte por que isso aí está dessa cor eu tenho a impressão que isso aí foi eu que fiz acho que o original lá em 1988 seguramente eles não imprimiram essa revista em cores como que é teu nome? Yuji Yuji o Yuji ganha o pontinho por ter sido por ter sido o primeiro a falar lá em estratégia mas ainda bem que nós todos concordamos e olha tem turma que chega aqui eu tenho que ficar lá meia hora para fazer a eleição aqui porque tem gente que às vezes que começa por uma outra caixinha não podia começar pela tecnologia gente? podia não não podia começar pela estrutura? podia não podia não nem um nem dos outros sempre começa pela estratégia agora por que você acha que podia começar pela tecnologia? eu acho que você tem metade da razão a tua razão o motivo está certo a resposta está errada mas o motivo está certo por que você acha que dá para começar pela tecnologia? não sei dizer mas eu pensei muito na tecnologia porque a aula poderia facilitar essa estratégia você não precisa pensar nela então está vendo ele facilita tudo a resposta dele estava errada mas a ideia dele está certa ele não está pensando nessa tecnologia que está aqui dentro dessa caixinha ele está pensando nessa tecnologia que está aqui fora no ambiente ele está dizendo olha muitas vezes tem no ambiente externo da organização surgiu foi desenvolvida uma nova tecnologia por exemplo vamos pensar uma coisa que aconteceu junto com a computação pessoal os primeiros computadores as pessoas não sabiam nem o que estavam comprando vinha lá com 3 CDs e um deles era uma enciclopédia naquela época em que vinha uma enciclopédia que o Bill Gates comprou por 200 mil dólares uma coisa assim uma taurinha em carta ele comprou só porque ele queria entregar alguma coisa junto com o computador para as pessoas se entreterem enquanto não tinha muito o que fazer com ele só que a encarta que era uma enciclopédia vagabunda num CD ela devia ter dado uma pista para a britânica enciclopédia britânica para para outra uma outra Larousse eu preciso que tenha na casa dos avós vocês alguma dessas enciclopédias que a gente tinha por aí no passado eu lembro quando eu tinha uns 10 anos de idade meu pai um dia chegou em casa com uma enciclopédia dessas nós estávamos todos nós éramos cinco irmãos então para ele ele achou que valia a pena o investimento de comprar uma enciclopédia porque a gente disse ó, vão ser cinco que vão estudar usando essa enciclopédia eu lembro que ele sentou todo mundo lá eu era mais velho 10, 9, 8, 7, 6, 5 sentou todo mundo lá na sala e disse olha, gente eu fiz aqui um investimento que é um investimento da vida para a gente porque esses livros aí que vou colocar aqui na prateleira para vocês poderem estudar custam o preço de um carro que a gente não tem a gente não tinha carro mas tinha uma enciclopédia mas isso aí lá na década de 70 estava lá em 70 estou falando lá em 76, 77 a enciclopédia em papel fazia sentido porque não tinha computador 10 anos depois ou 15 anos depois quando apareceu em carta qualquer empresa que tivesse uma enciclopédia devia olhar aqui para esse ambiente externo e dizer assim cara, olha apareceu uma tecnologia e um tal de CD-ROM que aparentemente cabe uma enciclopédia inteira dentro do negócio desse será que faz sentido a gente ter 40 volumes de livros que custam só para imprimir custa o preço do Fusca ou será que está na hora de mudar repensar o nosso negócio aqui e daí repensar porque a tua resposta não está precisa porque ele vai fazer o seguinte ele olhou essa tecnologia que apareceu no ambiente externo e daí ele repensa a estratégia dele internamente e aí sim pensando a estratégia dele ele vai mexer na tecnologia que ele usa ao invés de usar papel vai passar a usar o CD-ROM muito difícil de eles tomarem essa decisão estratégica porque a Microsoft estava dando em carta junto com o computador era um brinde você pegar uma enciclopédia que se vendia pelo preço de um carro e dizer olha a partir de amanhã você vai virar um brinde junto com então não é não é não é não é uma decisão estratégica fácil mas no mínimo eles tinham que olhar para o que estava acontecendo aqui no ambiente externo e em função dessa tecnologia que apareceu no ambiente externo que ameaçava o negócio deles eles tinham que repensar a própria estratégia podia ser assim a estratégia podia ser vamos fincar o pé e mostrar que uma enciclopédia jamais vai ser uma enciclopédia se ela estiver no CD-ROM a Kodak fez isso por exemplo com a fotografia também não deu muito certo fingou o pé ela dizendo no primeiro momento ela disse olha tem foto digital já por aí mas a a fotografia em papel é mais barata a câmera digital é muito cara daqui a pouco a câmera digital começou a ficar barata ela disse a câmera digital ficou barata mas a qualidade dela não é a mesma dali a pouco ela teve que dizer olha de fato parece que agora a qualidade já está boa mas se vocês olharem bem fotógrafo profissional não usa câmera digital e daí no momento seguinte até o fotógrafo profissional estava usando câmera digital e a Kodak estava fora do mercado diga professor eu tenho um exemplo que se gasta rapidamente nesse livro que eu vou fazer a curdinha da exame e antigamente lá era só com o professor de uma aula para todo mundo e aí eles criavam uma estratégia de você fazer um sistema no computador para cada aluno ter um curso de inglês ali no computador da escola e aí em vez de ficar esperando para novos alunos entrar os alunos poderiam entrar em qualquer momento do ano vocês vejam uma nova tecnologia a computação ajudando a repensar o negócio que antes dependia de um professor e de uma turma de alunos que enquanto você não tivesse dez alunos não dava para formar uma turma então se tivesse oito alunos lá esperando ficava esperando um semestre até aparecer mais um nome diga também é agora notem que a tecnologia nesse caso sempre é uma tecnologia que aparece no ambiente externo tá tem até que eles existem casos em que pode acontecer talvez eu tenha como que é teu nome como que é o nome dele como que é teu nome Igor Igor eu vou dar um pontinho para o Igor aqui porque o Igor me fez pensar um negócio diferente dá para começar pela tecnologia interna é muito difícil por quê porque teria que ser algo emergente tá olha quando você fala de TI nas corporativas a gente eu falo de experiência assim até com a gerente das organizações por mais que ela seja cada vez mais essencial ela ainda é muito negligenciada porque é muito difícil você achar pessoas competentes mesmo tipo assim se eu tenho uma empresa eu preciso de TI para ficar sem empresa mas o foco da minha empresa não é o TI ela fica acabando de lado e eles não dão tanta importância então assim esse que aumenta a tecnologia é um processo muito tipo assim a mente de todo mundo já está construída de uma forma que a tecnologia é meio nós vamos discutir isso ao longo do semestre inteiro aí Bianca o livro inteiro é sobre isso mas por que só para voltar aqui na tem razão tem casos em que a tecnologia é bem deixada de lado tem casos que a própria tecnologia dentro da empresa ela não conseguiu ainda encontrar um espaço de um lugar de fala já que esse é o termo da moda ela não conseguiu encontrar aliás não é nem um lugar de fala é um lugar de escuta em que os outros escutem o que ela tem para falar então tem e esse criar esse lugar de fala e escuta envolve também esforços que acontecem ao longo do tempo que envolve as áreas de negócios criar uma certa confiança na capacidade da informática de entregar possibilidades estratégicas em geral as empresas principalmente as empresas mais tradicionais elas olham para a informática como sendo uma área de suporte não como uma área da qual a estratégia pode surgir mas aqui só para voltar no que o Igor falou aqui olha vocês forem olhar aí daqui a pouco alguém vai pegar uma das coisas que vocês vão fazer lá naquele nosso trabalho que vocês tem que fazer vocês vão ter que escolher lá um tópico para criar um vídeo que é um trabalho em equipe daqui a pouco umas duas semanas vão querer saber quem são essas equipes mas outra coisa que eu vou fazer com vocês eu vou entregar para vocês vídeos de uma determinada aula sobre mudança organizacional vou entregar para vocês aqui os vídeos dos últimos cinco semestres se a tua equipe escolher esse capítulo vocês vão assistir esses cinco semestres de aula que é a mesma aula e vocês vão pegar eu quero que vocês gerem cortes que ajudem a explicar sistemas de informação para o resto do mundo já que nós estamos num mundo agora que é cheio de cortes para tudo então vamos gerar cortes lá da aula professor para isso aqui esses dez segundos ou esses dois minutos aqui dá para colocar lá para mostrar para o mundo o que faz o pessoal de sistemas de informação o que quer que seja cada equipe vai ter vocês vão ter dois trabalhos um é gerar um vídeo e o outro é gerar cortes sobre um dos tópicos da disciplina e eu vou dar para vocês as aulas gravadas dos últimos cinco semestres eu gravo a aula todo semestre então está tudo gravado lá e por que eu estou falando isso porque o que o Igor o Igor está me fazendo é falar uma coisa que eu nunca falei pode acontecer não é usual é por isso que eu não falei não é usual mas pode acontecer de repente de a área de TI gerar desenvolver internamente uma tecnologia até sem querer eu lembro que uma vez eu estava eu conversei com vocês lá que o o Volney Betiol que era um dos dos donos da Bematec Bematec era aquela empresa que eu comentei com vocês que fazia fazia automação dessas máquinas de banco que foi a partir de uma impressorinha uma mini impressora que ele gerou na dissertação de mestrado dele também há 30 anos atrás eu lembro que uma vez eu estava vindo de São Paulo encontrei com ele aliás, calhou de a gente viemos sentados um do lado do outro no avião e eu devia estar fazendo eu não sei se fazia mestrado o que eu estava fazendo em São Paulo mas eu seguramente se eu estava vindo de São Paulo eu fazia o mestrado do outro lado e aí ele me disse assim olha Alexandre a minha pessoal lá de tecnologia da Bematec gerou lá internamente para gerenciar os nossos próprios processos a gente acabou gerando um sistema que parece um sistema que outros chamam de sistema de gestão integrada você acha que isso aqui seria um possível produto para nós que nós podíamos empacotar e vender como um produto adicional também não é porque eu recomendei para ele na época se é que eu recomendei alguma coisa eu acho que eles nunca transformaram para um produto extra mas digamos a área de informática deles tinha criado internamente para resolver o problema da própria empresa um produto que servia para resolver o problema deles mas que também poderia servir para resolver o problema de outras empresas ou seja aquilo que foi gerado aqui pela tecnologia antes não pode virar agora uma estratégia da empresa vamos pegar isso aqui transformar num produto e vender no mercado então até pode então Igor você tem razão até pode não é usual em geral o que a gente faz a gente olha para o ambiente externo de tecnologia a gente olha para o ambiente externo aqui de ambiente socioeconômico o que está acontecendo no mercado quem são os nossos concorrentes o que os nossos clientes querem o que a legislação está exigindo da empresa e em função disso a gente pensa a nossa estratégia a estratégia vai no fim das contas vai gerar a mudança que é o motivo desse capítulo a gente pensa a estratégia mas a gente tem que saber que assim que a gente definir a nossa estratégia e tentar implantar essa mudança a mudança na estratégia vai impactar a estrutura da empresa ou seja como ela está organizada vai afetar os processos internos de gerenciamento como que as coisas aconteciam como que fluia a informação e assim por diante vai afetar os papéis os papéis individuais das pessoas isso tudo vai mudar de que forma que vai mudar muitas vezes é difícil de você planejar você sabe que vai haver uma reacomodação dessas forças então é bom e esse desenho está aqui simplesmente para que vocês decidam inocentemente vamos mudar nossa estratégia e imaginem que não vai acontecer nada com as outras caixinhas elas vão se reacomodar pode se reacomodar de formas que ajudem a sua estratégia a ser bem sucedida mas pode ser também que essa reacomodação aconteça de uma forma a inibir que a estratégia aconteça é por isso que vai ser importante a gente fazer a nossa tabelinha depois que vai aparecer um pouco para frente no capítulo uma tabela que no livro eu não chamo de tabela maquiavélica mas que eu gosto até para afirmar na cabeça de vocês de chamar de tabela maquiavélica porque o primeiro termo maquiavélico já vai fazer vocês pensarem alguma coisa para nós vamos pensar que é ruim a tabela porque a gente usa o termo maquiavélico como sendo algo que é tramado contra maquiavel de fato não criou para si próprio uma boa reputação a partir de inúmeras frases que aparecem lá do contexto geral da obra O Príncipe que foi a obra que mais influenciou a sociedade ocidental para além da bíblia pelo menos desde 1500 ou seja desde que o Brasil existe mas não estava influenciando o Brasil porque aqui a gente não estava discutindo essas coisas mas na Europa sim desde os anos 1500 até pelo menos a primeira metade do século XX se eu continuar dizendo que O Príncipe é o segundo livro mais lido perdendo apenas para a bíblia pode ser que agora esteja cometendo um equívoco e pode ser que Harry Potter tenha passado na frente ou alguma outra enfim nós vivemos num momento de mídia em que é fácil construir-se algo da noite para o dia mas eu digo o que quer que tenha sido lido mais do que O Príncipe nos últimos 20 anos muito provavelmente não vai causar o mesmo impacto no mundo do que causou o Maquiavel e por isso sugiro até para vocês eu cheguei a abrir na aula passada cheguei a abrir aqui acho que não se eu chegar aqui e procurar no Google Scholar eu tenho certeza que eu acho edições gratuitas Scholar Google se eu procurar aqui por O Príncipe procurar só assim O Príncipe Maquiavel não, não é O Pequeno Príncipe não Maquiavel e o Príncipe não, isso aqui não é um livro dele eu vou pôr Maquiavel eu acho que é esse aqui só que aqui será que ele não está com um canal é um PDF achei que ia ser mais fácil achar aqui mas vocês acham na internet se procurado no Google Maquiavel o Príncipe PDF vocês devem encontrar seguramente achei que ia achar até aqui no Google Scholar alguém achou já o Príncipe do Maquiavel de graça em PDF quem achar manda um link no nosso manda o link não o livro no nosso WhatsApp porque vocês colocaram o livro lá todo mundo vai ter que baixar ele ele mandou boa leitura para um fim de semana chuvoso aliás em duas ou três horas vocês resolvem oi? achou já? eu acho que eu tenho no Kindle vocês devem é ah sim você é de graça no Kindle se for se for Mob não é de graça mas se for se for ePub é gratuito achou? achei manda esse link do PDF para a turma é possível que alguns de vocês tenham lido no Ensino Médio não sei se alguém leu o Príncipe do Ensino Médio? não? deviam ter lido oi? só um pouquinho desculpa não entendi mas o PDF é um livro relativamente curto eu sei que o PDF não é o melhor o melhor tipo de arquivo para ler mas acho que se procurar para quem tiver também quem tiver um Kindle e procurar no formato ePub seguramente é gratuito porque Maquiavel não está por aí mais para pedir direitos autorais tem 500 anos essa obra e de novo leiam e quando leem entendam que isso aí foi escrito num outro contexto completamente diferente do nosso a gente chama Maquiavel de Maquiavel hoje em dia olhando para o que ele escreveu em 1400 e tanto e vendo nossa que absurdo para 2025 não é o 2024 mas ele teve uma influência muito grande porque ele é um estrategista e a tabela Maquiavel que vai aparecer nós vamos discutir depois do intervalo que eu chamo de tabela Maquiavel não foi na realidade nem aparece o autor aqui o autor aqui não faz referência a Maquiavel no texto dele mas é essa tabelinha aqui essa tabela essa tabela ela é importante quando você está decidindo sozinho quando você está pensando sozinho uma mudança porque ela nos permite aqui elencar nessa primeira coluna na primeira coluna aqui ela permite você elencar todos aqueles que vão ser afetados pela mudança da forma como você imagina então você pensou uma mudança quem que vai sofrer os impactos dessa mudança e notem sofrer os impactos não quer dizer que quem vai ser prejudicado não aliás eu diria assim se a gente está propondo uma mudança porque a gente imagina que ela vai ser mais benéfica do que prejudicial imagina tem aqueles casos que só é benéfica para você e para mais ninguém aí é aquele caso que todo mundo que aparecer nessa lista você vai ver qual é o nível de resistência que a pessoa vai impor qual é o nível de inconveniência que está gerando para ela para você ver como é que você tenta neutralizar mas em geral a gente está propondo mudanças que a gente considera que a gente vai ter vários aliados não vai ter só inimigos de preferência se conseguir ter só aliados e não ter inimigos melhor mas eu diria assim uma mudança que que você não busca prever que vai ter nenhum inimigo não precisa dessa tabela por exemplo se eu chegasse aqui para vocês e dissesse olha a partir da semana que vem eu sei que essa aula é uma hora da tarde então está todo meio com a cara meio de sono então para garantir que a gente vai estar mais energizado aqui eu vou trazer vou deixar aqui uma cesta de bombons aqui e aí vocês chegam cada um que for chegando pega ali uns dois para comer durante a aula para ficar com energia será que eu preciso fazer uma tabela não estou prometendo isso não nem se animem mas será que eu precisaria fazer uma tabela maquiavélica para ver como é que vai ser recebida dessa mudança do ambiente da sala e tudo não agora se eu chegasse aqui fosse propor para vocês olha gente essa disciplina aqui a gente não vai conseguir dar conta do conteúdo dessas nossas quatro aulas na sexta-feira então nós vamos fazer o seguinte nós vamos pegar mais quatro horas no sábado à tarde quatro horas no domingo à tarde para dar conta tá legal aí provavelmente ia acontecer o oposto do que aconteceu com os bombons ia estar todo mundo contra aí eu tentei que fazer uma tremenda tabela aqui para ver como é que eu lido com essas situações para garantir que o meu intento vai funcionar eu conseguiria fazer vocês virem até a universidade no sábado à tarde no domingo à tarde eu diria assim nunca duvidem não duvidem depende do nível de esforço que eu colocar nisso depende do nível de esforço eu prometo que vai acontecer que se a hora que eu fizesse essa minha tabela eu ia notar se o nível de esforço é muito grande não vale a pena por exemplo se eu chegasse aqui para vocês e dissesse olha vai ter fique tranquilo para vir no sábado à tarde a gente precisa de mais chocolate ainda então vai ter bastante chocolate lá para todo mundo e ainda vai ter assim de repente para quem ficar aliás não é nem para quem ficar se todos ficarem porque afinal de contas eu quero todo mundo aqui se todos ficarem das duas horas da tarde até as seis horas da tarde tanto no sábado como no domingo depois eu não tenho uma recompensa financeira cada um leva 10 mil reais para o fim de semana mas precisa todo mundo estar aqui e eu não sou responsável por vocês quebrarem o pau o cara que não quiser vir não façam isso mas se por acaso acontecer não tem nada vem comigo talvez alguém levasse uma cacetada no primeiro dia chegasse meio roxo aqui no segundo mas ia estar todo mundo aqui então tudo depende do nível e aliás pode ser olha e daí eu como é que tem o nome lá mesmo? o Yud o Yud ainda está lá dizendo não sei eu ia querer desafiar só por desafiar porque afinal de contas estão comprando meu tempo e tudo então percebo eu ia ter que estudar muito bem a minha tabela aqui para ver como é que eu ia garantir isso mas a princípio é sempre uma questão qualquer mudança é uma questão do esforço que você quer colocar para fazer a mudança e do benefício que você percebe que pode ter a partir dela se o benefício for maior do que o esforço está valendo está valendo está valendo de uma forma meio maquiavélica porque assim virou assim os fígios ficam os meios por isso que eu digo que ela é maquiavélica em algum grão e o maquiavel tem uma outra coisa que ele fala que é muito útil ao preencher essa tabela ele diz o seguinte olha você preste muita atenção em qualquer mudança que você queira fazer e ele estava recomendando lá para os reizinhos europeus porque toda vez que você incorpora um outro país eco ali toda vez que você faz uma briga dessas você vai ter um monte de inimigos no primeiro momento um monte de gente que vai perceber aquela tua mudança como sendo ruim para eles e muito poucos vão perceber no primeiro momento como sendo bom as pessoas têm mais uma tendência maior nesse ponto ele não era ele não era psicólogo mas nesse ponto me parece que tem um pouco a ver com a forma com a gente a gente tem uma tendência a ver um meio copo vazio nesse mundo algo que parece que vai nos prejudicar a gente vê com mais facilidade do que aquilo que pode beneficiar então em geral a dica que o Maquiavel dava para os reizinhos era na dúvida não faça porque você se for fazer alguma coisa que você vai ter qualquer mudança mais radical vai envolver você ter muitos inimigos desde o princípio e aqueles que poderiam ser seus amigos que iam se beneficiar do que você está propondo jamais vão ser seus amigos porque os seus inimigos vão te derrotar antes o que ele aconselhava era quando você conquistar um outro reino chegue lá depois de ter conquistado o reino você chega para o antigo rei e diz olha mas é aquele negócio eu vim aqui conquistei o reino de vocês mas eu sou um cara generoso eu vou te deixar continuar agora você não é o reizão mas você pode ser o reizinho mas você continua aí no seu trono continua aí usufruindo da tua vida mansa eu vou colocar um primeiro ministro aqui na tua cola o general meu que vai ficar aqui no teu ladinho para dizer que tudo aquilo que você pensar em dizer para o seu povo você pergunta para ele se está ok mas você continua no comando em outras palavras ele garantia que ele não transformava aquele rei cortava a cabeça do rei transformava o rei num ártir que ia fazer com que a revolução acontecesse logo em seguida o reizinho continuava lá é a ideia do maquiavel as nossas tabelas maquiavélicas não vão ser tão maquiavélicas eu acho que a gente deve como gente de boa índole nós devemos pensar sempre acho que podemos até ter situações em que ele vai ter que pensar uma mudança sozinhos vamos ter que imaginar aquilo e avaliar até se vale a pena ou se não vale sem poder interagir com outras pessoas porque talvez se ele fizesse isso a gente já estaria gerando um burburinho em cima de uma mudança que a gente nem sabe se vai se viabilizar mas nós vamos fazer fazer isso e vamos avaliar o impacto que a gente considera que vai ter em cada uma das pessoas ou grupos envolvidos aqui e aí vamos decidir se vale a pena o esforço ou não se vale a pena comprar as brigas que ele precisar comprar se vale a pena dar incentivos para grupos que merecem ser incentivados para ajudar a gente a garantir que a coisa vai acontecer e assim por diante o que mais aqui tem mais uns desenhos mais umas figuras nesse capítulo deixa eu voltar numa delas aqui para vocês me dizerem o que vocês acham disso aqui dê uma olhada nesse desenho aqui fluxo de informações e de controle em uma empresa tradicional tem o processo acontecendo ali quem está atuando diretamente em cima desse processo é o trabalhador aí tem o gerente fiscalizando o que esse trabalhador está fazendo um outro gerente fiscalizando o primeiro gerente enfim percebam que é uma estrutura bastante hierarquizada com vários níveis de pessoas aí dê uma olhada nos nomes que estão dentro dessas caixinhas os nomes dessas funções adotadas por essas pessoas eu vou mostrar uma outra caixinha agora que seria o fluxo de informações em uma empresa informatizada e aí vocês vão me dizer quem desses profissionais aí vocês acham que talvez não goste da ideia da mudança desse modelo para esse outro modelo aqui o gerente desapareceu daí né eu acho que o gerente 2 é o gerente 2 e o gerente 1 não estão aí mas mas o que aconteceu com eles quando a gente informatiza a empresa quando a gente precisa agora que o trabalhador opere computadores trabalhe diretamente em bancos de dados talvez interaja diretamente ali com o executivo né esse trabalhador é aquele mesmo trabalhador que estava lá na fábrica eu disse para vocês que conseguia apertar dois parafusos para a direita e um para a esquerda se você pudesse uma terceira uma quarta função para ele já não conseguia fazer mais nada não esse cara que tem que trabalhar com computadores gente é um nível de cognição muito superior tá não sei se muito superior mas superior tá ele tem muito mais capacidade né como a gente tinha conversado antes e também o uso de informação é muito mais rápido da gente ser ser especificado passando por vários processos até chegar no futuro é esse modelo ele é mais ágil porque tem menos gente tem menos telefone sem fio acontecendo aqui né mas então ele é mais ágil e aliás é mais ágil mais eficiente é por isso que as empresas optam por informatizar a informatização aumenta a melhora o processo melhora no sentido de deixar ele mais é mais preciso mais rápido mais eficiente de uma forma geral tá mas tem esse problema social aqui né nós eliminamos umas caixinhas tá aqueles gerentes não estão mais aqui vocês imaginem vocês chegando na semana anterior não que isso aqui se resolva em uma semana tá mas vamos supor que fosse vocês olhem o nosso organograma a forma como a nossa empresa funciona é assim eu não consigo chegar lá foi assim mas a partir da semana que vem nós vamos trabalhar dessa outra forma tá vocês acham que o povo ia estar entusiasmado com isso? nem o gerente 2 nem o gerente 2 nem o gerente 1 o trabalhador talvez a gente tivesse pessoa idente lá mas é só porque aquele trabalhador do modelo anterior era analfabeto então ele está sorridente porque ele não sabe que ele está sorridente ele não entendeu ainda que ele não é esse trabalhador aquele trabalhador lá do outro modelo não é esse trabalhador aqui tá esse é um dos grandes problemas que a informática trouxe não para as organizações para a nossa sociedade as empresas ao melhorarem os seus processos ou se tornarem mais eficientes elas geraram um problema um passivo social para a nossa sociedade porque aquele trabalhador eu diria os gerentes estão menos preocupados eles ficavam preocupados porque o nome deles não aparece mais mas eu posso garantir para vocês que entre esses trabalhadores aqui que trabalham com base de dados tem vários dos antigos gerentes aliás e pode ser até que na tabela maquiavélica do agente da mudança talvez ele tenha ele percebendo que os gerentes talvez fossem ficar meio cabreiros com o fato de não estarem mais no modelo talvez ele ele até nem chame esse desenho aqui embaixo a caixinha de baixo de trabalhador talvez ele ponha hoje em dia nós temos em banco tem gerente de conta gente desculpe se tem alguém que é filho de bancário e o cara faz com ser gerente de conta eu fico pensando o que um gerente de conta faz conta venha mais para cá agora mais para lá o que faz um gerente de conta estou brincando claro e não quero ser desrespeitoso de forma alguma mas estou dizendo gerência a gente usa muito o termo gerência de dados a gente usa o termo gerência para muitas para artefatos também mas a rigor o gerente tradicional é o gerente que gerenciava o trabalho de pessoas e ele é oi perdão interromper mas você tinha comentado que no negócio de tecnologia as coisas estão mudando cada vez mais rápido e eu lembro que no livro estava aqui aquele modelo anterior do congelamento descongelamento e mudança falava que era recomendado para ambientes fixos entre muitas águas você poderia dar um exemplo desse ambiente fixo porque eu não consigo imaginar um cenário atual com as mudanças tecnológicas que acontecem praticamente todo dia que seja fixo e meio que exento de mudanças eu quero só ver lá exatamente o que eu escrevi porque eu não lembro de usar essa palavra fixo mas deixa eu estar aqui não sei se era fixo ou estável estável talvez mais sim ele é mais para ambientes estáveis e você tem razão os nossos ambientes organizacionais são cada vez menos estáveis ainda assim eu posso garantir para vocês que tem áreas do enfim áreas da nossa da nossa sociedade da nossa economia vamos dizer assim que mudam muito mais rápido que outras se vocês pegarem por exemplo uma empresa do setor elétrico por mais que essas empresas sejam muito intensivas em tecnologia de informação inclusive hoje elas são empresas que o ambiente de negócio delas muda muito devagar elas assinam contratos e concessões com o governo por 30 anos e nos próximos 30 anos basta que elas não façam nenhuma besteira que elas vão conseguir em função do investimento que elas fizeram até o momento elas vão conseguir ter um retorno do investimento delas inclusive corrigido pela inflação então eu diria esse é o tipo de é uma empresa que está em um ambiente bem mais estável se alguém de vocês algum dia eu espero que muito logo talvez eu já faço para aqueles de vocês que pensam em investir na bolsa de valores por exemplo para o longo prazo eu diria assim olha essas empresas estáveis são pelos daquelas que não dão não vão dar nenhum susto em vocês no curto prazo porque o negócio dela está lá no longo prazo nesses casos a mudança pode ser planejada de uma forma mais lenta porque eles têm uma previsão de bastante tempo se ele for pensar aqui que setores que são completamente estão completamente no outro lado em termos de instabilidade nos últimos talvez desde que nós temos comércio eletrônico como uma alternativa ao comércio tradicional eu diria toda a parte de varejo é muito vamos dizer é um ambiente muito instável depende de cada vez mais tecnologia mas é um ambiente que ninguém sabe se vai estar ali se vai estar vivo amanhã amanhã pode ser daqui a cinco anos mas é um ambiente muito mais instável e talvez para esses esses modelos digamos assim esses modelos desse capítulo estão muito voltados para para situações não é só aquele modelo do descongelar mover e recongelar esses modelos que são muito baseados num tomador de decisões centralizado esses modelos eles estão mais voltados a empresas que ainda conseguem trabalhar relativamente bem dentro do modelo da revolução industrial então a questão talvez vocês possam refletir aí essa empresa ou esse negócio é um negócio da revolução industrial ou é um negócio da revolução da informação e uma dica para vocês para saber se está de um lado ou do outro é move átomos ou move bits uma hidrelétrica move átomos pode ser que sejam são átomos de talvez não sejam o átomo inteiro talvez são só os elétrons mas mas enfim é uma empresa do mundo do tijolo e algumas das nossas empresas com modelos não é só que sejam com modelos elas têm modelos mais novos porque o negócio é mais novo ou porque ele precisou ser muito modificado para continuar fazendo sentido essas funcionam melhor com outro tipo de modelo que nós vamos discutir mais para o final do semestre que é no fim das contas é a minha área de estudo é a área que eu gosto de estudar hoje considero que ainda é uma relativa fronteira do conhecimento que eu chamo de que a gente chama de inteligência coletiva então quando a gente consegue usar as nossas tecnologias de informação e comunicação para ampliar a nossa capacidade de tomar decisão a partir de coletivos a gente ganha muito mas nesse um novo modelo que é ajustado para empresas da era da informação tá Letícia então não sei se ficou claro mas eu acho que assim seria a minha resposta rápida por agora vocês entenderam que no fim das contas o prejudicado nessa mudança de um modelo por outro e tem prejudicado de fato toda vez que tem uma mudança e mudanças que antes você tinha alguém que sabia fazer alguma coisa e aquilo não é mais necessário esse alguém é prejudicado pode ser por um bem maior que talvez tem que ser definido o que é um bem maior eu lembro que meu avô eu só convivi com esse meu avô até os até os 11 anos de idade ele era militar e ele trabalhava em construção de estradas ele morou em dois vizinhos numa época que eu fico pensando se não era só um vizinho ele não era o segundo vizinho mas ele morou aqui no interior do Paraná em vários lugares morou no Mato Grosso e eles faziam na época eles faziam essas estradas com soldados e eu lembro que uma vez ele estava contando para a gente a gente viu um trator na rua acho que o trator estava assim morava num bairro aquele Curitiba que as ruas eram todas de barro então de tempo em tempo passava lá uma patroa para dar uma ajeitada para não ficar muito barro e ele estava vendo aquele trator e ele comentou isso comigo eu não sei por que eu tenho essa lembrança porque naquele tempo eu nem imaginava que eu ia ser engenheiro um dia mas ele disse olha nas obras que a gente fazia lá no no Mato Grosso eu preferia ter cem homens trabalhando do que um trator embora o trator seja mais eficiente e daí eu perguntei para ele por que não é melhor fazer com o trator ele falou é que se eu coloco um trator para fazer o trabalho que cem homens fazem aqueles cem homens não fazem mais nada não tem mais o que eles fazerem então assim esse é um problema que a informática trouxe no passado acho que a partir de agora ele vai ser menos importante porque a informática tirou de dentro das organizações uma 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 faixa desses cem homens que faziam o mesmo trabalho que uma máquina faz e que portanto é difícil você justificar a partir de uma perspectiva puramente de competitividade é difícil você continuar sendo competitivo no mercado se você está usando cem pessoas para fazer alguma coisa que uma máquina consegue fazer claro depende do custo dessa máquina mas esse é um problema que a gente enfrentou com a informática a informática chegou nas empresas internalizou o benefício da eficiência proporcionada pelas novas tecnologias e externalizou para a sociedade esse vou chamar aqui de abacaxi esse problema que é olha essas pessoas aqui vão ficar desempregadas e agora elas passam a ser um problema da sociedade não são mais um problema da empresa não estou querendo dizer aqui isso daí que o senhor falou junto com os programas também entra bem no próximo lógico que é o que tem resistência mudança é muito fácil a gente pensar de um ponto de vista estratégico para aumentar o nosso lucro e tal mas a gente fez alguém fazendo o seu avô que te pense nos funcionários que vão ser atrapalhados por isso meu avô tinha uma coisa que facilitava que ele pensasse assim ele era um capitão do exército ele não era quem estava lidando com a questão financeira da coisa e eu acho que isso a gente tem que pensar sempre independentemente eu sei que nós vivemos num mundo muito politizado e de extremos mas tem que pensar sempre o seguinte nós temos os dois problemas nós temos que ser eficientes como sociedade e como empresas nós queremos ser eficientes e as empresas em geral elas são levadas a enfatizar mais o aspecto da eficiência eu nem gosto muito de dizer assim que a empresa ela capitaliza a eficiência e terceiriza o problema para a sociedade na realidade os problemas sociais eles são da sociedade são também do empresário mas não da empresa um empresário como cidadão ele pode pode e deve contribuir com ideias mas aquela empresa ela tem ela está competindo no mercado e muitas vezes é um mercado um mercado externo contra empresas de outras partes do mundo que se ele atuar de uma forma pensando apenas nos aspectos sociais como empresa ele se torna ineficiente em sair do mercado além daqueles 100 que já foram substituídos pela máquina talvez os outros 80 que ainda tinham ficado acabem sendo eliminados também porque a empresa perde então eu preciso que vocês com a próxima geração que vai levar esse país e o mundo adiante não caiam nas ideias limitadas de um extremo ou de outro do nosso pensamento social no fim das contas eu sempre digo o seguinte que para mim a definição de direita e esquerda que é uma definição que surgiu a partir da revolução industrial simplesmente de o base de quem estava sentado do lado esquerdo do direito do parlamento mas que se consolidou ao longo do tempo como sendo uma diferença entre aqueles que pensam primeiro eu faço uma metade dessa turma diz assim primeiro eu faço o bolo crescer e daí eu divido as fatias e o outro lado diz assim primeiro eu divido as fatias e daí cada um faz o seu lado crescer o que eu estou querendo dizer aqui é no fim das contas todo mundo quer um bolo maior todo mundo quer mais prosperidade para todos a questão é a forma de se conseguir isso não é inclusive não é única no tempo se a gente voltar naquele modelinho aqui nesse modelo do Scott Morton que ele está pensando aqui puramente em tecnologia mas se a gente pensar aqui nesse ambiente externo no ambiente externo vai ter momentos em que nós como cidadãos vamos perceber estamos num momento que a nossa sociedade precisa mais foco no social e tem um outro momento que vai dizer assim nós precisamos mais foco no desenvolvimento isso deve sugerir que ele vá um pouco mais numa direção ou na outra mas a gente tem que ter essa noção do que está acontecendo no ambiente externo porque o ambiente externo pode ser a nossa sociedade para ver agora preciso ir mais para lá ou mais para cá e precisamos principalmente garantir que a qualquer momento e a todo o tempo nós vamos ter esse direito de escolha você está dizendo desse desenho aqui o primeiro espera aí o primeiro o que esse aqui esse exato tá é vamos supor uma empresa hoje que tem a mais de vamos supor 20 anos de mercado 30 anos de mercado bem consolidada uma empresa grande tá é que esteja querendo se adequar as novas tecnologias enfim a modernidade do século XXI de tudo que a gente usa hoje tudo que a gente tem disponível hoje você não acredita que dentro dessa estrutura de processo preparadora gerente gerente executivo etc é possível essa empresa inovar tecnologicamente mesmo utilizando esse tipo de gerenciamento micro não eu acho que esse modelo aqui ficou no passado é para ser bem sincero eu eu também não tenho certeza se o modelo que nós adequado para hoje é se a gente chegou nisso aqui talvez ainda tenha seguramente a gente tem menos níveis de gerência do que a gente tinha no passado mesmo grandes empresas e eu vou dizer para vocês sabe como que a gente fazia até alguns anos atrás para saber quantos níveis hierárquicos tinha uma empresa a gente ia assim basicamente as empresas tinham uma micro empresa de um funcionário só ela tinha uma pessoa o próprio aí essa a ideia isso veio da administração como é que chama da administração científica eles tinham claro não tinham computadores não tinham nada a forma de controlar o trabalho de outros era assim uma pessoa para controlar o trabalho de quatro então vocês pensem em uma estrutura que tem uma pessoa aí ela pode controlar o trabalho de quatro quatro no segundo escalão esses quatro para controlar o trabalho de quatro então dezesseis no próximo sessenta e quatro duzentos e cinquenta e seis mil e vinte e quatro para chegar em mil e vinte e quatro quantos foram? cinco níveis mil e vinte e quatro é dois a décimo então é dois a décimo quatro a quinta então com cinco níveis uma empresa com mil funcionários tinha tradicionalmente cinco níveis hierárquicos se ela tivesse cinco mil funcionários ou quatro mil funcionários ali né já eram seis níveis níveis hierárquicos 16 mil funcionários sete níveis hierárquicos por isso que tinha empresas com às vezes nove dez níveis hierárquicos porque ela passava a ter lá cem mil funcionários não são muitas empresas que tem cem mil funcionários mas tem algumas por aí né tinha algumas cada vez menos fica menos provável que você precise de tanta gente e muitas vezes as empresas hoje são menores até porque às vezes ela até precisa ainda continua o que ela faz ainda é bastante intensivo em trabalho de gente mas não está todo mundo como funcionário dela ela já consegue operar com uma parte dessa mão de obra funcionando para empresas que fazem parte da cadeia de suprimentos dela a TI também ajudou nesse sentido a TI torna mais fácil nós temos as empresas trabalhando de uma forma coordenada e muito bem ajustada com seus fornecedores e com seus clientes porque elas usam sistemas que conversam entre si então lá na na década de 1960 a Volkswagen por exemplo tinha a maior panificadora do Brasil não vendia um pão mas ela tinha a maior panificadora do Brasil por quê? porque ela tinha sei lá dezenas de milhares de funcionários na linha de produção e ela tinha que alimentar aqueles funcionários na hora da troca de turno não sei o que então ela tinha que ter lá fazer 500 mil pães por dia os números aqui não sei se eu estou falando certo e aí e por que ela tinha essa panificadora? porque ela não comprava não podia ser uma panificadora de esquina tinha que ser uma mini indústria pelo menos para fazer 500 mil pães talvez até uma indústria de algum porte mas por que ela não comprava de um fornecedor externo? porque essa coordenação do fornecedor externo para a pessoa ele tem que mandar um telegrama ou uma carta para fazer a solicitação do pedido era muito enroscado o processo era mais fácil para eles dizer se alguém vai ganhar dinheiro fazendo pão vamos ser nós mesmos só muito mais recentemente que a tecnologia ajudou inclusive a contribuir que ele fosse nessa linha da terceirização por que se fala tanto em terceirização nos dias de hoje? porque é fácil terceirizar é fácil e talvez seja muito conveniente em muitos casos porque a hora que você terceiriza uma atividade significa que aquela atividade agora vai ser feita por um dono de uma empresa para alguém que tem lá um controle sobre o seu próprio negócio alguém que não vai ter não vou ter que pagar 10 mil reais para ele vir aqui assistir aula no sábado ou no domingo então ele vai trabalhar no sábado e domingo porque ele quer que a empresa dele sobreviva e sobreviva e consiga se estabelecer no mercado então isso aí fez com que muito empresário começasse a perceber melhor do que eu ser o dono de todo o negócio até da padaria para poder dar pão para os meus funcionários é eu ter em vez de ter um monte de gerentes ter o engenheiro mecânico lá sendo o gerente da panificadora eu agora vou fazer diferente eu pego lá o padrão de gole você é o dono do seu negócio cara trabalha do jeito que você quiser garanta que você me entrega e aí eu te pago então nós passamos a ter empresas no formato mais nós vamos estudar depois em detalhes lá o modelo Dell até uma década de 90 fez isso ela criou a maior empresa de computadores do mundo na época não é mais que era muito menor do que os concorrentes simplesmente porque ela não precisa fazer tudo internamente o meu monitor eu posso passar para que a Sony faça o HD vou pedir lá para que a Seagate faça o processador já era Intel mesmo mas enfim percebe e vou garantir só que esses diversos fornecedores consigam estar muito virtualmente integrados de modo que o nosso negócio seja consistente joia alguém quer falar mais alguma coisa do capítulo se não gente agora é um bom momento aqui 2h40 para ele fazer um intervalinho paramos das 2h40 até as voltamos às 3h pode ser? pode ser e aí nós vamos fazer o seguinte nós vamos fazer um carrute desse capítulo 2 e na sequência vamos tentar fazer uma tabela maquiavélica vocês podem fazer essas tabelas maquiavélicas quem está na sala aqui pode se fazer com quem está na mesma bancada e quem estiver em casa só garanta o povo que está fora só garanta que vocês consigam se organizar em grupos de umas 3 pessoas que vocês consigam fazer seu e-mail por whatsapp e se coordenar ali então vou dar também o tempo para vocês se coordenarem aí no grupo beleza? obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto